Salve galera do canal, aqui é jogo do torneio de Artur Nogueira, dia 9 do 6 de 2019, Baianinho de Mauá e de Eure de Americana, aqui é válido pela terceira fase do torneio de Artur Nogueira É uma encostadinha melhor pra pegar um ângulo melhor pra vocês, dá pra ver até os números das bolas É galera, aqui tem muito jogo pela frente ainda O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Dieguinho classificou, tá classificado pra quarta fase, gente. E o Dieguinho ganhou as três paradas. A molecadinha matando as bolas, viu? Faltou um pouquinho de força, ele chegava nessa bola, hein? E o Dieguinho não deu sorte que esses seis vêm parar na frente do Dieguinho aqui pra sacar sapo dele. A Aninha vai ter que tentar mexer no Onze ali. Olha lá, já foi, já deu uma mexidinha, já. Mexer e mexer, não foi o suficiente pra preparar, né? Meu Deus do céu, que jogada que é essa? A Aninha jogou muito bem e não deu sorte desse repique e acabou ficando seis dentro da boca. É, o Dieguinho tem chance de ir pro castigo antes que o Baianinho, hein? O que é que o Baianinho vai arrumar aqui pra essa jogada aqui, hein? O Baianinho vai sacrificar o 14 pra poder ter chance no jogo, né? Queria esnucar aqui por trás do Onze e dar as duas bolas lá. Acabou sobrando 14. A diferença tá aí, gente. A diferença é na mataria. Pelo amor de Deus, que bola bem matada é essa? Não, meu, o Baianinho provavelmente vai jogar brinde-se um e colando a branca aqui. Deixa o ângulo ruim. O parceiro pode matar o 14 e ganhar o jogo, mas é uma bola difícil, né? Pegou bem na bola ainda mais. Vamos ver se essa branca aqui, se ela sobra o AIS aqui. É. O dinheiro deu sorte em termos que não perdeu, né? Mas vai ficar ruim de qualquer jeito, hein? Vai ter que sair e matar. Ou sair e defender o AIS, que não tá fácil aí, né? Ai, 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 ai. Mas ele não pode falhar. É, que deu 1x0, o Baianinho de Mauá. Já passa aí, galera. Já deixa seu like. Aproveita o intervalo da partida, de uma partida pra outra aí. Já passa aí, deixa seu like. Quem não é inscrito no canal, já passa aí também. Se inscreve. Gosta de ser nunca. Se inscreve aí. E tem muito evento programado para o ano ainda, viu, gente? Temos eventos, gente. Em Chaú. Mês que vem, dia 6 e 7 de julho. Evento do nosso amigo Cabeça. Aniversário do Flyin. Vai ter desafio Michael e Baianinho. Desafio Baianinho e Cobrinha no Paroímpa. Michael e Baianinho provavelmente vai ser no Bolinho. Desafio Filipinho e João Paulo Gladiador. Estão tentando levar o brinquinho também. Vai ter muito jogo bom, né? E os desafios de dupla também do pessoal da região. O Flyin e o Cabeça vão desafiar o Baianinho de Mauá. Eu acho que de dupla ou com o Michael ou com o João Paulo Gladiador. Esse Cabeça e esse Flyin são corajosos mesmo. Desafiar uma dupla dessa aí não é fácil, não, gente. E o torneio vai ser no Grêmio Recreativo Dejaú. Dia 6 e 7 de julho. Dia 6, torneio de Bolinho. Dia 7, torneio de Paroímpa. Dia 5 é 5. Dia 6, torneio de Bolinho. Dia 5 é 5. A cozinha fechou, o Taga vai estar lá no bar. Beleza, beleza. Deixa aqui que eu pego, deixa aqui, ó. Embaixo da mesa aqui, Fernando Alonso. O Baininho já vai jogar abrindo 12, já abriu perfeito 12. O jogo está todo aberto para o Baininho. O Baininho já pode até se dar o luxo de tentar já ir pensando em preparar a descolada do 1. Eu acho que ele está deixando esse 12 pelo fim para poder tentar descolar o 1. A branca dele andou demais. Mas ele pode ainda matar o 12 e tentar abrir o 1. Só que daí ele não tem o controle para preparar o 6 e o 8 para caçar para a certa. Olha lá, abriu. Se ele conseguisse, se tivesse preparado o 6 ou 8 para a primeira, na primeira bola lá, essa última bola que ele abriu aqui seria a última. Ele já poderia ter ganho. Que bola do Baininho, hein? Ai, nossa senhora, o Baininho executar essa parada aí. Essa vai para os melhores do meio. O que é isso, Baininho? Eu acho que ele vai matando esse Ais, hein? A bola está difícil, mas... O que é isso, Baininho? De qualquer forma, foi uma jogada espetacular. Jogada que eu cantei aqui já antes, quando tinha 4 bola, que ele já ia para descolar esse 1. Ele foi... Só não deu conta agora de matar o último 6 e preparar 1. Só não tinha executado a parada. O jogo de Eurei está todo aberto, hein? É, Baininho está pensando em jogar no repique do 15. Só que ele precisou pegar muito bem essa bola, né? E escapar da branca aqui no fundo, né? A branca vai vir para o lado dos bicos aqui, né? Olha, rapaz! Só que agora é o seguinte, hein? Agora o Baininho corre o perigo de não jogar mais, hein? Dura na hora de matar a bola contra o Baininho, que o taco pesa 3 quilos. É, gente. E agora? Como é que sai de um espeto desse agora, gente? Minha bola vai passar bem no meio, ó. Aqui o espeto era muito grande. É, gente. Aqui deu... Aqui deu o Baininho 2x0. Passou, hein? Estamos aí. Baininho classificado para a quarta fase do torneio de... Turnogueira, gente. Já passa aí. Deixa seu like, gente. Opa! Tchau, tchau. 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 Obrigado.